Presidente, bom dia, tudo bom? Expectativas aí para a convicção? Faz a melhor possível, né? Hoje o PCL se reúne junto com alguns partidos parceiros Deveremos coligar, né? Você sabe que nós temos até o dia 30 para materializar essa coligação E se Deus permitir e se os acordos forem cumpridos realmente, eu tenho certeza Que sairemos com uma coligação tanto para a federal como para a estadual Que vai de encontro às necessidades desse grupo que compõe os partidos Está confirmada a presença de algum líder, tipo Lobão, Edson Lobão, Flávio Dino, alguém desse nível? Nós pedimos convite a todos, né? O PCL é um partido aberto ao diálogo E nós estamos esperando a presença daquelas pessoas que foram convidadas E eles foram convidados a estarem aqui hoje Presidente, eu vou aproveitar aqui a oportunidade e perguntar para o senhor Porque eu andei vasculhando lá os trâmites da Câmara E vi o produto que a Câmara andou comprando em demasia Aliás, gastou muito dinheiro num produto que eu sequer conheço Eu conheço Totem, o que vem ser Totem? Lamentavelmente eu não vou lhe poder responder essa pergunta Porque hoje aqui eu estou tratando o assunto da Convenção Se você for na Câmara em outro momento eu falarei sobre esse assunto Ok, Presidente, eu lhe agradeço, obrigado